Tch-tch, tch... Tch-tch... 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 Depois de buscar um caminho sem fim Certo que agora encontrei Venho falar claramente a vocês Coisas de que tanto amei Venho lutando e tentando explicar Sonhos que eu trago comigo Agora vocês eu revelo afinal Tudo isso nesse disco Grito que sou brasileiro Pra aqueles que ainda duvidam Canto pro meu povo amigo Da minha terra querida Grito que sou brasileiro Pra aqueles que ainda duvidam Canto pro meu povo amigo Da minha terra querida Andei nesse mundo de Deus sem parar Sempre pensando e tentando encontrar Forma e palavra pra ser entendido No que eu tenho pra contar Então seguirei essa trilha sem fim Até algum dia morrer Mas fico feliz, bem contente em saber Estou mais perto de você Grito que sou brasileiro Pra aqueles que ainda duvidam Canto pro meu povo amigo Da minha terra querida Grito que sou brasileiro Pra aqueles que ainda duvidam Canto pro meu povo amigo Da minha terra querida Da minha terra querida Grito que sou brasileiro Pra aqueles que ainda duvidam Pra aqueles que ainda duvidam Canto pro meu povo amigo Da minha terra querida Da minha terra querida Diga